Agora a história de um pequeno prodígio, um menino de comunidade que aos sete anos concluiu um curso em uma das mais prestigiadas universidades do mundo. Essa é a história do Álvaro. Apaixonado por tecnologia, ele é um raro caso de criança com altas habilidades. Aprendeu a falar inglês, sozinho, e agora criou até um jogo de videogame. Esse menino tem um grande potencial. Morador do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, ele apresenta um currículo pra lá de avançado. Faço jogos de programação em Harvard, mas só que eu não vou lá, eu sou online. É isso mesmo que você ouviu. O curso leva o nome de uma das universidades mais conceituadas do mundo. Mas a lista de conquistas não para por aí. Hoje eu vou apresentar pra você uma criança de apenas sete anos que já realizou um curso de programação de Harvard, fez um livro, aprendeu inglês em aplicativo, criou um jogo de computador e ainda dá palestras. É o Álvaro. Esse é o jogo do Alvinho, com personagem e tudo. Eu sou o Super Alvinho e eu criei você. É, a gente contou com uma ajudinha na tradução. É que o jogo foi desenvolvido em inglês. O idioma não foi barreira pro garoto, que fez o curso de programação em apenas três semanas. E como é que você aprendeu? Como foi a primeira vez que você pegou um computador pra programar? Quem te ensinou isso tudo? Na verdade, fui eu mesma. Eu já fazia isso desde cinco anos. O autodidata Alvinho nasceu na Maré. Mora com a mãe e a avó na comunidade, que, como tantas outras no Rio, vive sob o domínio de facções criminosas. O garoto aprendeu português e inglês com a ajuda de aplicativos. É. Ele pediu pra instalar um aplicativo de celular sobre alfabetização e em 15 dias ele já estava lendo, com quatro anos. Eu não faço ideia de fazer essas coisas. Eu nunca mexi no circuito assim, nada, nunca, nunca, não sei nada. Não, isso, se eu terminar, aí quando passar a mão aqui perto, aí vai apitar. É, a energia tá vindo daqui, vem por esses dois fios, positivo e negativo, pega aqui, entra por aqui, vem pelo LED, tem que ter um resistor, senão pode ter FAO, explodir, e aqui é onde para. O menino faz parte de um grupo bem restrito, seres humanos com um super cérebro. A Organização Mundial de Saúde aponta que eles representam 5% da população. No Brasil, a gente chama, né, superdotação ou altas habilidades. Hoje a gente já trabalha como sinônimo. São pessoas que têm um potencial acima da média. Por causa da super habilidade, foi difícil pro Alvinho se adaptar à escola. Priscila sentia que o potencial do filho não era explorado. Ele chegou a adoecer, porque ele começou a desenvolver bruxismo, muito estresse. O desastre total foi quando tentaram colocar ele na sala de recursos para um atendimento junto com as crianças com deficiência que têm dificuldade de alfabetização, que não é o apropriado. As crianças superdotadas, elas precisam ser desafiadas. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que oferece atendimento específico para crianças com superdotação. E as professoras recebem formação para trabalhar os alunos com altas habilidades. A mãe decidiu investir no talento do garoto fora das escolas tradicionais. E o menino realizou cursos. Hoje, Álvaro coleciona 41 certificados, entre eles, seis cursos agrícolas no SEBRAE e outras nas áreas de inglês, xadrez, robótica e programação. Um detalhe chama a atenção no jogo do Alvinho. Ele usa também os jogos para expressar o sentimento que ele tem e para falar sobre a vida dele. E isso é bacana porque o lado emocional das crianças que demonstram altas habilidades também é importante ser trabalhado. O Álvaro é uma criança que ele tem de tudo para poder despontar. Mas se ele tiver um atendimento, entendendo esse indivíduo como um todo, inclusive as suas emoções. Alvinho contou a própria história num livro e já foi convidado para dar até palestras sobre pedagogia. Como que é você encarar uma plateia e chegar num palco assim? É, fica legal que tudo, que as pessoas me aplaudam no final ou também no começo. Jonas é aluno de um curso de extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E se surpreendeu com a chegada do Álvaro na sala de aula. Ele demonstrou muita criatividade, muito interesse nos projetos que a gente propôs e trouxe muita coisa de fora também. Com todo esse incentivo, ninguém vai parar o Alvinho. Quer dizer, super Alvinho. Agora posso usar meus superpoderes para aprender mais. Nós não podemos perder de vista que os nossos superdotados serão os futuros capitais sociais. Eles serão os futuros presidentes da república, os futuros deputados, engenheiros, senadores, médicos, ou seja, os futuros líderes. Então nós temos potencial para isso. Nós precisamos de investimento. O que eu penso para o futuro dele é ele usar as habilidades que ele tem, tanto para o benefício próprio, para o bem dele, quanto para o bem de outras pessoas. O que eu penso para o bem dele é ele usar as habilidades que ele tem, tanto para o bem dele, quanto 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 para o bem dele. Então, hoje vocês conhecerem um pouco mais do Álvaro, o garoto da comunidade da Maré, no Rio de Janeiro, de apenas sete anos, com uma mente brilhante. Até a próxima. Beijos nos corações. Gratidão.